A moderadora do próximo painel, que é Ana Paula Caetano, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Temos a casa cheia, é uma grande alegria termos toda esta gente logo às 9 da manhã aqui presente. Acho que isto é um bom sinal, é um sinal de que estão entusiasmados com este tema, estão curiosos para ouvir os nossos convidados. E também para participar, portanto nós vamos ter uma sessão que gostaríamos que fosse muito participada, vocês podem participar de várias maneiras depois das apresentações, inclusive é por escrito, quem não quiser fazer um comentário, uma questão oralmente, faz chegar à mesa e nós lemos as questões e colocamos aos nossos convidados. Portanto, vamos começar pelo tema neurociência e aprendizagem, vamos ter uma investigadora doutorada nesta área das neurociências. No programa inicial estava pensado que viesse Marta Moita, mas houve uma alteração na última hora por questões de saúde. E vamos ter connosco a Ana Cruz, que é investigadora da Fundação Champalimau, no Laboratório Neurobiologia da Ação, Fundação Champalimau. Champalimau, ela tem trabalhado em várias áreas, em vários estudos, presentemente está a estudar a influência da dopamina na iniciação do movimento e orientação espacial, não é propriamente o tema de que ela hoje nos vem falar, mas disposto a estar hoje connosco, num curto prazo, em que ela não foi solicitada para substituir a Marta. Portanto, vamos dar as boas-vindas à Ana. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de falar é o facto do nosso cérebro ser plástico. Há tão pouco tempo quanto 20 anos, os neurocientistas ainda acreditavam que o cérebro, quando chegámos à fase adulta, era estático. Portanto, estruturalmente não tinha grandes alterações. Hoje em dia, sabemos que isso não é verdade e que o nosso cérebro está constantemente a alterar-se. E este conceito de plasticidade, para melhor falar nela, é melhor começar por olhar para o cérebro como uma extensa rede neuronal. Portanto, o nosso cérebro tem, portanto, estimam que tenha por volta de 86 mil milhões de neurones. E estes neurones estão interconectados entre si e comunicam entre si. E como é que eles comunicam entre si? Portanto, uma célula, quando quer comunicar com a célula vizinha, usa o que é chamado de axónios, que estende até aos... Deixa eu ver se eu consigo apontar... Bem, não sei. Bem, portanto, estende os axónios até às dendrites da outra célula. E a comunicação é feita através de sinapses. Portanto, a célula, quando dispara, manda um sinal elétrico que viaja através do axónio. E quando chega às extremidades, são libertados umas coisas que são os neurotransmissores, que depois ativam um potencial de ação nas dendrites do neurónio vizinho. E este, possivelmente, dispara, ou não, portanto, disparará quando tiver suficiente corrente deste input e de outros que possa ter doutros neurónios. Então, porquê que estas sinapses são, na realidade, tão importantes para a aprendizagem? O que nós sabemos agora é que, e vocês como formadores sabem melhor que ninguém, é que quanto mais uso nós demos ao cérebro, mais sinapses se formam, não é? Portanto, se a gente exercitar muito o nosso cérebro, temos mais facilidade em aprender. E é estas mudanças nas sinapses que se chama a plasticidade sinática. O que é exatamente esta plasticidade sinática? Portanto, quando nós tentamos aprender uma tarefa, como, por exemplo, um instrumento, tocar piano, quando praticamos muito frequentemente este exercício, nós conseguimos fortalecer as nossas sinapses. E se deixarmos durante um longo período de tempo de exercitar, neste caso, tocar piano, então as nossas sinapses vão enfraquecer. E estas sinapses são as sinapses ligadas, ou seja, que conectam os neurónios que estão ativos quando nós estamos a exercitar esta tarefa. E estas mudanças nas sinapses podem ser, em termos de eficiência das sinapses, se tivermos a aprender uma coisa mais a curto prazo, ou podem ser mudanças de longo prazo, portanto, mais estruturais. Portanto, alteramos a organização e o número de sinapses entre estes neurónios que estão ativos durante esta tarefa. Agora, se quisermos falar sobre que regiões do cérebro é que são responsáveis pela aprendizagem, isto não é uma questão que seja fácil de responder, no sentido que há muitas regiões do cérebro que contribuem quando estamos a aprender, e até nem os neurocientistas neste momento sabem todas as regiões do cérebro que contribuem, mas sabemos algumas das regiões que são, pelo menos, que têm um papel muito importante na aprendizagem. E temos também que pensar que, quando falamos em aprendizagem, estamos a falar também de aquisição de memórias, portanto, são duas coisas que estão intrinsecamente ligadas. E nós sabemos que duas regiões do cérebro, ou três regiões do cérebro que estão na realidade, têm um papel importante nesta aquisição de memórias, que é o nosso córtex, em particular o nosso córtex perifrontal, a amígdala e o hipocampos. Em particular, o hipocampo está mais relacionado com a aquisição de memória declarativa e a amígdala mais com a memória emocional. Agora, o que é que isto quer dizer? Houve um estudo que fizeram, que era bastante interessante, para ilustrar isto, que foi apresentavam a pessoas saudáveis e a pacientes que tinham perdido o seu hipocampo e a pacientes que tinham perdido a sua amígdala nos dois hemisférios. E eles apresentavam ecrãs de várias cores. E sempre que apresentavam um ecrã azul davam, logo a seguir, um estímulo auditivo bastante forte. Portanto, um som assim que era bastante desconfortável. E depois de repetirem esta tarefa muitas vezes, quando apresentavam um ecrã azul às pessoas saudáveis, elas, mesmo que não dessem o estímulo auditivo, elas conseguiam lembrar-se do estímulo auditivo, que costumava vir a seguir, e demonstravam também uma reação de medo. Portanto, eles mediam com um sensor galvânico o no fundo o sinal elétrico na pele dos sujeitos do estudo e conseguiam ver, medir uma reação de medo, digamos. Ops, desculpe. Não. Como é que eu ando para trás? Como é que eu ando aqui para trás? Para trás é para cima. Mas eu vou trocar isto aqui. Então pronto. Sim. O que foi interessante é que quando eles apresentavam um slide azul ao paciente que não tinha hipocampo, ele não se lembrava do estímulo que costumava vir a seguir, portanto, o estímulo auditivo, mas tinha a mesma reação de medo. Ou seja, ele não tinha a memória declarativa, ou seja, não se lembrava do que vinha a seguir, mas tinha a memória emotiva, ou seja, conseguia, portanto, lembrava-se da reação do medo. o paciente que não tinha amígdala, quando lhe apresentaram depois um slide azul, ele lembrava-se que costumava vir um estímulo auditivo, mas não tinha nenhuma reação de medo, ou seja, não tinha a memória emocional. agora, como é que são estas memórias adquiridas? Ou seja, quando, por exemplo, lemos uma notícia, como é que a gente adquire esta memória? Podemos falar de três passos que existem, portanto, quando lemos a notícia, começamos por fazer a codificação desta notícia. No caso do cérebro, acontece através do padrão da ativação dos neurónios e no fundo da criação ou da otimização destas das sinapses. depois vem a parte da consolidação em que aqui é que se diferencia entre a memória de curto prazo e depois a memória mais a longo prazo, portanto, é quando se faz a consolidação e depois o resgate, portanto, o resgate desta memória que é feito quando nos lembramos e quando tentamos ir buscar esta informação ao nosso cérebro. portanto, o primeiro passo da codificação nós sabemos que está envolvido o córtex e o hipocampus e o que é importante aqui de falar é que o córtex comunica com o hipocampo ativando agora não está a funcionar um padrão de no fundo destes neurónios e isso permite então aumentar a eficiência destas destas sinapses ou destas conexões sináticas e o que é importante aqui é que o córtex ajuda também a integrar esta nova informação num contexto ou seja a informação adquirida anteriormente isto é algo que também é bastante importante na aprendizagem porque ajuda esta esta fase de formação de memória em seguida quando falamos da consolidação o córtex está envolvido mas está também envolvida a amígdala portanto tal como falámos a amígdala está muito relacionada às emoções e e quando nós aprendemos uma informação que esteja ligada a algo no fundo que nos traga emoções mais fortes também facilita a nós adquirirmos essa memória ou seja ajuda a consolidação dessa memória por exemplo se lemos uma notícia de um assunto que nos seja mais mais querido ou que nos deixe mais felizes ou mais tristes temos tendência a consolidar melhor essa memória e a outra fase então será a fase do resgate e aqui é quando então vamos ao café e falamos com os nossos amigos e vamos então buscar comentamos a notícia que ouvimos ou que lemos e é quando vamos buscar esta informação que está guardada no nosso cérebro e aí de novo o córtex tem um papel bastante importante e obviamente o hipocampo e de novo voltamos a ativar aquele padrão de neurónios e ativar também as sinapses ou as conexões cináticas que conectam estes neurónios ou seja por isso é que é importante a repetição ou seja quanto mais vezes nós fomos fazer o resgate desta memória mais fortes se tornam estas ligações cináticas e mais consolidada fica então esta memória e esta informação portanto mais mais facilmente então aprendemos pronto queria então concluir só fazer um sumário destes conceitos portanto sabemos então que a emoção influencia fortemente a capacidade de atenção de motivação e de comportamento e que pode ajudar a codificar e consolidar e a resgatar a informação mais eficientemente sobretudo a parte da consolidação e quando eu digo que pode ajudar é porque na realidade pode influenciar no sentido oposto portanto muita emoção ou uma emoção mas determinada emoção pode também no fundo não ajudar a aprendizagem e é aí que os formadores entram para saber orientar que tipo de emoções é que é melhor trazer para a sala da aula ou outros tipos de outro ponto é que em termos da contextualização ou seja se quando tivermos no contexto de aprendizagem se expusermos parte da nova informação que é para ser adquirida se entregarmos em um conhecimento já adquirido esta consolidação é então mais eficiente é importante e outro conceito é que repetir é importante ou seja quando nós construímos a memória quanto mais vezes nós formos ativar mais fortalecemos a tal conexão cinática portanto estes são tudo a contextualização repetir a emoção são tudo conceitos que vocês têm bastante experiência todos os dias enquanto formadores mas pronto isto era para dar-vos um conceito em termos de mais da parte neurobiológica que faça de facto que isto seja verdade pronto obrigada então muito obrigada Ana por esta apresentação tão clara que nos vem falar de coisas tão complexas e que parecem simples como da forma como ela apresentou é uma abordagem importante das emoções as neurociências dão-nos aqui um contributo importante para compreendermos esta problemática este fenómeno mas também como a Ana disse é preciso um diálogo entre disciplinas e temos aqui hoje um dia inteiro para podermos dialogar entre todos os formadores têm com certeza um papel importante pela sua experiência a dizer sobre como é que efetivamente as emoções são importantes as emoções são importantes para a aprendizagem as emoções de todos dos aprendentes mas também dos próprios formadores e dos ambientes que se criam dos ambientes emocionais que se criam no processo da aprendizagem todos nós temos essa experiência da importância por exemplo das emoções positivas do humor da criação de um bem-estar num ambiente educativo e também como o medo pode ser e foi usado durante muitos anos como um motor de aprendizagem mas hoje em dia não consideramos que seja por aí o medo pode levar à aprendizagem mas nos ambientes educativos nós queremos proporcionar exatamente ambientes positivos de bem-estar e de interesse curiosidade entusiasmo pela aprendizagem tudo isso é importante as repetições também o treino etc portanto eu estou aqui a falar para vos ir dando espaço para pensarem nas vossas próprias questões para irem escrevendo se quiserem se não quiserem falar mas se quiserem trazer os vossos contributos para fazerem chegar aqui à mesa ok são bem-vindas as participações os comentários as ligações porque a ideia é realmente fazer estes diálogos a Ana fez-nos este convite vamos dialogar a partir dos dois lugares em que nos situamos o lugar da ciência das neurociências por um lado o lugar dos formadores dos práticos que estão nas situações e que se dão conta destes processos e como é que estes processos são importantes como é que as emoções são importantes na aprendizagem tivemos aqui um contributo importante para compreender como o cérebro funciona como ela é tão complexo isto é quase impossível a gente perceber há bocadinho eu achei curioso a Ana usou uma afirmação quando as sinapses querem comunicar portanto esta esta atribuição não é? as sinapses de uma de uma intencionalidade de comunicação nós temos já estão a vir questões temos ponham ponham o braço no ar só para eu perceber se já temos muitas perguntas eu vou olá meu nome é Elisa de Mira sou psicóloga como devem imaginar já não isto não é novo para mim mas eu sou assim muito direta preparem-se às vezes até sou um bocado brutinha já assisto a este acontecimento há uns anos e parabenizo sempre a organização não tenho tanto não são questões mas são questões não são perguntas para resposta mas se calhar são partilhas de reflexão que é assim primeiro o mais importante de tudo parece-me a mim na formação e nesta questão do domínio dos processos de aprendizagem é nós percebermos que a comunicação domina tudo isso já toda a gente sabe e a comunicação é ela própria um processo afetivo sempre foi é assim que nós nos desenvolvemos certo eu tenho uma enorme preocupação eu tenho uma enorme preocupação que é acho imensa piada que ao mesmo tempo que há uma motivação extraordinária para a adesão de todos os profissionais de todas as áreas quererem tirar uma formação pedagógica para poderem dar a formação eu estou preocupada como formadora com muita experiência com esta questão aqui nós vamos sempre e preocupa-me porquê e eu penso que eu digo tudo mais novos mas acho que é importante lá isso também ser crítico preocupa-me porquê porque eu dou formação há muitos muitos anos a vários públicos e encontro pessoas que foram sujeitas a formações especializadas e que depois eu chego lá e vejo que a consistência é frágil para já não dizer outra coisa então a minha questão é dentro daquela questão que lhes temer o Lourenço que vai apresentar a triagem a quantidade de como é que nós vamos ter um corpo de formadores consistente com experiência gostei de ouvir a questão da experiência porque respeita a experiência e isto que vai nela bastante jovem também que tem de passar esta mensagem às vezes jovem com muita experiência que não sabem com experiências muito bonitas e que sabem como solidar a experiência mas também há uma grande fatia de gente retirar-se a formação do formador muito inconsistente e eu preciso dizer isto muito bem a ser breve já deixo-me só acabar com a pergunta ok muito bem ora bem temos aqui uma pergunta dirigida a todos mas talvez possa dizer alguma coisa a ideia deste painel não era propriamente para aliás as perguntas eram para ser dirigidas neste momento a este painel mas efetivamente como não houve tempo há pouco para reações à primeira mesa ok obrigado pela questão juro que não fui eu que enviei o feedback para aí para acalar é assim a questão é mesmo essa ou seja o que eu lancei aqui foi tentar algumas pistas para reflexão e também lançar o desafio ao Mário se calhar para promovermos em conjunto o encontro para discutirmos isto aliás temos em cima da mesa se calhar promovermos alguns encontros maiores ou mais pequenos sobre esta questão do referencial e do que é que é a formação inicial e o que é que podemos fazer agora eu como representante do IFP ou quase como aqui o aspecto burocrático de todo o sistema e quando nós vamos para o terreno e temos feito bastante acompanhamento nós detectámos o que realmente diz ou seja isso preocupa-nos e agora como é que nós vamos num sistema que tem uma componente se calhar muito liberal ou muito pouco determinista como é que vamos gerir a qualidade ou determinar a qualidade isso é uma luta constante nós fazemos todos os dias obviamente que não vou dizer que nem sempre com sucesso com todas as nossas limitações mas assim às vezes as nossas decisões ou os nossos o que lançamos para o mercado não tem os resultados que esperamos mas é isso mesmo que tentei que lançar na minha apresentação esta questão de como é que vamos tornar como é que vamos que o sistema olhe para os formadores com um olhar com qualidade e não esta massificação da certificação que obviamente tem vantagens eu por exemplo removei duas vezes o meu certificado foi vantajoso porque tive que ir buscar as declarações que dei 300 horas de formação se não me engano mais a formação contínua acho que eram 30 ou 60 já para não falar do pagamento não é que pelo menos uma delas me recordo que paguei realmente é muito confortável nós temos o certificado e agora o que eu ponho aqui é traz mais vantagens ou traz mais vantagens será que é este o sistema que responde às necessidades da formação essa é a questão que eu queria mas isto se calhar dá voto em contra ou mais do que um provavelmente peço desculpa Ok então já temos mais uma pergunta e a pedido para ser em diretas com perguntas diretas à nossa convidada Bom dia a todos o meu nome é Ana Alves eu sou formadora na TAP eu dou formação em várias áreas técnicas e dou também formação em áreas comportamentais a nível do fator humano e para além disso eu sou formadora de biodanza e a minha questão é para a Ana porque eu gostei particularmente que eu vos dar os parabéns em relação ao cenário infantil eu gostei principalmente da sua abordagem em relação à plasticidade do nosso cérebro e parece-me que nós damos todos aqui formação a adultos e com a minha experiência paralela entre a biodanza e a formação que dou na TAP eu tenho como experiência exatamente essa plasticidade no sentido do lúdico e da brincadeira e na importância que isso tem na formação do adulto o lúdico pelo menos segundo a minha experiência traz-nos sempre aquela transcendência nós transcendemos o nosso ego quando ele atrapalha quando ele atrapalha ultrapassar o ridículo e o adulto de uma forma geral tem tendência a não brincar a não se divertir então eu uso muitas vezes nas minhas formações técnicas o lúdico a brincadeira e o ridículo precisamente para ultrapassar essa questão essa barreira o adulto não tem muita nomeadamente nas empresas como aquela onde eu trabalho é mal vista nós não nos pomos muito à brincadeira mas parece-me que se nós resgatarmos em alguns momentos da nossa aprendizagem como adultos essa plasticidade infantil muitas vezes vamos descondicionar outra porque nós fomos aprendendo conforme a Ana disse ao longo da nossa vida e fomos nos formatando num sentido isso às vezes também nos bloqueia exatamente a aprendizagem se às vezes resgatarmos a plasticidade infantil aquela inocência infantil se calhar será uma boa forma de irmos por outros caminhos atingir o mesmo objetivo é isso que eu queria perguntar à Ana se realmente isso acontece em termos fisiológicos realmente nós brincando como adultos acedemos de fato a outras formas de aprender que até aí não tínhamos conseguido é só isso obrigada Ana pois acho que o que me está aqui a descrever é um bocadinho aquilo que eu estava a falar quando falava na consolidação da memória feita através da ou com a participação desta região que é a amígdala ou seja porque há outras maneiras que eu não descrevi aqui tudo mas há outras maneiras também de fazer consolidação da memória e que se calhar esta parte do cérebro não está tão ativa portanto esta parte mais emocional mas há estudos que de facto mostram que quando se portanto para adquirir uma memória portanto neste caso no fundo para fazer aprendizagem de nova informação quando se recruta de facto esta amígdala portanto esta região no fundo que está bastante ligada às emoções de facto a aprendizagem pode ser mais optimizada portanto mais eficiente por isso acho que esse tipo de de ensino que tenta fazer portanto trazer no fundo fazer o adulto sair um bocadinho da caixa e ir pronto brincar ou no fundo brincar ou voltar um bocadinho à sua infância isso traz de certeza uma carga emocional grande e penso que isso é uma boa estratégia para para o adulto conseguir no fundo criar novas novas memórias novas aprendizagens de uma forma diferente do que se calhar está mais habituado a fazer e e são e são memórias que pensa-se que ficam melhor consolidadas pronto acho que acho que é isso mais uma pergunta aqui Olá Ana Pni e o Up eu em relação a essa questão da consolidação das aprendizagens pela memória afetiva emocional como sabemos há memórias e há emoções positivas e há emoções negativas portanto podemos acionar as duas quando estamos a fazer formação a trabalhar a aprendizagem portanto pode-se concluir e é a minha pergunta pode-se concluir que se eu acionar emoções positivas eu vou facilitar uma aprendizagem feliz se eu acionar emoções negativas eu vou acionar memórias negativas relacionadas com essa aprendizagem ou seja isto é uma seca isto é horrível não quero isto eu acho que não sei se em termos da neurobiologia podemos dizer se em termos de quando falo em memórias positivas ou memórias negativas em termos da da aquisição de memórias elas ou de aquisição de informação talvez ambas as maneiras funcionem em termos de eficiência de adquirir a memória ou de adquirir a informação portanto se calhar se usar uma ou se trouxer uma emoção negativa para a sua quando está a tentar transmitir esta informação é possível que a informação até fique guardada ou consolidada bastante eficientemente mas sim mas se calhar não é a melhor maneira porque ao quando a pessoa depois vai fazer o resgate da memória essas emoções negativas são capazes de vir também à à tona de facto é acho que é sempre melhor tentar ir mais pela positiva mas nesse por causa disso era o que a Ana dizia que antes tentava ensinar os alunos através do medo e de facto aí é o que estava a dizer era capaz de funcionar bastante bem mas depois traz esse tipo de emoções que estava a falar portanto é capaz de ser eficiente mas se calhar é um bocadinho contra produtivo depois e eu quando falava ali nas conclusões em que as emoções ajudavam ao aluno estar mais concentrado isso pronto podia acontecer podia influenciar a concentração mas nos dois sentidos portanto às vezes o facto de se trazer emoções quando se está ou num contexto mais emotivo quando se está a passar a informação pode também ter o o efeito oposto que é portanto a consolidação depois não será tão eficiente mas pronto mas isso Muito obrigada mais questões claro que nós não podemos fazer esta uma relação linear não é? e os estudos também mostram que essas relações não são lineares e as emoções por vezes têm esse efeito outras não têm então também é preciso percebermos o que é que a ciência nos pode dizer sobre isto e tem havido bastante investigação sobre esta área da relação entre aprendizagem e emoções positivas negativas depois há aquelas nuances não é? por exemplo aquelas emoções como a tranquilidade nós podemos associar a um positivo não é? mas não são aquelas emoções muito intensas de grande entusiasmo não é? e nessas situações os resultados também não são exatamente os mesmos depende do tipo de emoções portanto não se pode dizer só positivas e negativas temos depois as nuances todas das várias emoções que significam o positivo e o negativo bom mas estava aqui a ver se tínhamos mais perguntas eu estava esta esta comunicação da Ana centrou-se muito no funcionamento do cérebro e agora a propósito da intervenção anterior em que a colega falou da biodança eu lembrei também da questão do corpo não é? do corpo como um todo o cérebro é uma parte provavelmente uma parte é com certeza uma parte importante nestes processos todos mas a minha questão tinha tem pronto ok então não há questões mas a questão vai continuar vão continuar temos o dia inteiro para questões e vamos vamos avançar pronto é um moderador parabéns parabéns muito obrigada Ana ok